Mas agora vamos com os destaques do portal RCN67, já está aqui comigo dividindo a tela a repórter Beatriz Benedetti. Bia, acabamos de falar aí sobre o Novembro Azul lá em Paranaíba, mas aqui em Três Lagos também está acontecendo ações aí em alusão ao Novembro Azul. Bom dia! Bom dia, Israel! É isso mesmo que você falou. Então a gente teve a notícia de Paranaíba falando como vai ser essa campanha lá e agora eu trago as informações do portal RCN67, mas como será aqui em Três Lagoas. Vou pedir para o Nakamura colocar aqui na tela. Então as unidades de saúde terão plantão neste sábado por conta desta campanha do Novembro Azul. Lembrando que no sábado passado foi o primeiro dia deste plantão que foram duas unidades, a unidade do Jupiá e da Vila Piloto foram as primeiras que começaram com essa campanha e agora neste sábado serão outras cinco que vão ter vários exames e várias ações aí voltadas, como você disse, para a saúde do homem. Então serão elas as unidades de saúde da família da Chácara Eldorado, Miguel Nunes no Vila Nova, Nova Três Lagoas, Vila Aro e no São Carlos. O Novembro Azul então ele tem como objetivo alertar a importância para o diagnóstico do câncer de próstata. E um dado que traz aqui esse material para a gente é que em Três Lagoas ele é o terceiro que mais mata de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Para mais informações então sobre como vai funcionar esses plantões, a gente tem a matéria no portal RCN67, Israel, é só você ir conferir lá. Bom, Bia, além dessa informação no nosso portal RCN67, dia 20 agora é o dia da consciência negra. Também está acontecendo alguma movimentação, alguma programação especial para comemorar essa data? Com certeza, a gente falou ontem aqui também sobre algumas ações que estão acontecendo, ontem trouxemos uma entrevista falando da importância de ter essa igualdade racial aqui. E essa semana tem diversas ações que estão acontecendo justamente com este intuito. E uma delas é essa daqui que está tendo um evento alusivo ao dia da consciência negra nesta quinta-feira. Então já começou hoje. O Centro de Referência Esportiva realizará então uma programação especial. Durante o dia haverá diversas atividades culturais, desde apresentações de dança, capoeira, como também algumas apresentações de teatro por alguns alunos aqui do município. E o evento também terá jogos de mesa e profissionais em tranças. Isso é muito bacana. Ele é aberto para toda a população e está acontecendo lá no ginásio poliesportivo Eduardo Milanes, que é a quadra da Lagoa. A gente já teve esse começo deste festival agora pela manhã, mas ele vai continuar hoje na parte da tarde. Então quem não pôde prestigiar agora no começo do dia, pode ir à tarde. Ele é da 1h30 da tarde até as 4h vai estar esse evento, esse festival aí acontecendo para trazer em destaque o Dia da Consciência Negra, né? Uma data tão importante para a gente, Israel. Muito bem, Beatriz Benedetti. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques aí do portal RCN67. Ótimo, boa tarde, bom trabalho, viu, Bia? Para você também, Israel. Muito obrigada.